Atenção, essa aqui já foi os números todos, essa motinha aqui, ó, tudo. Tem poucos, mas já tô vendo nos últimos, se você sortear ela já. A próxima vai ser essa aqui, ó. Acho que vai ser 10 reais o número, vou arrumar ela todinha, mano. Vou colocar o parâmetro de 100, tá ligado? Vou trocar essas asinhas, vou trocar esse tanque. O que eu vou ficar com o pelo? Vou colocar a lateral aqui, ó, vou trocar essas lateral. Vou trocar isso. E pode ser só por apenas 10, essa aqui também, mano. A minha, ó, a bichão, ó, serioso. Esse aqui também tá zero, velho de balda, hein, mano? Cê tá bom. Boa, boa, rapaziada. Como vocês já viram no título do vídeo aí, já sabem, né? Ah, velho, credo. Mano, então, é, vim falar quantos que eu já gastei no foguetinho. Mas, primeiramente, queria fazer pica-brincadeira aqui, rapaziada. Ó, vou falar o que que eu peguei já, que eu já comprei pra ela, e vocês me falam. Tentar acertar o valor nos comentários aí. Entendeu? Ó, já troquei o que, mano? Já troquei, ó, nela. Guidon, os bagulhizinhos aqui, as luvinhas, pezinho. Essa bolha aqui nem conta que eu peguei emprestado com o parceiro. Deixa eu ver o que mais. E só isso. Então, mano, comenta aí quanto cê acha que eu já gastei. Só nisso, só nisso. Fora que tem mais coisas que eu pretendo colocar. Eu vou fazer as contas aqui pra vocês verem. Comentou aí? Então. Ó, só no guidon, eu paguei preço de banana. Fui na general, que lá é barato. Só guidon. É, foi R$ 85,00. Os pezinho. Mesmo valor, rapaziada. R$ 80,00. Só R$ 5,00 a menos. As luvinhas. Aqui acho que foi R$ 20,00, por aí. R$ 35,00, por aí. Então, mano, o total, juntando tudo, vai dar o quê? Os pezinho foi R$ 80,00. Vamos pro R$ 80,00 também no guidon. R$ 160,00. Vai, R$ 180,00. R$ 190,00. Por aí. Foi isso que eu já gastei nela. Fora que eu quero comprar o Sport Divi ainda, mano. Só o Sport Divi do... Da... Da... Da aqui da garupeirinha, tá ligado? Da churrasqueirinha aqui que o pessoal fala. É R$ 200,00 e pouco, mano. R$ 200,00 e pouco. Mas eu vou colocar, rapaziada. Vou colocar. Mano, deixa a opinião de vídeo aí que vocês querem. Se tá gostando dos guidões de meiota, quer que eu mudo na meiota. Quero mudar a cor dela também, rapaziada. Que cor que vocês me recomendam aí, mano? Vou mandar uns grauzão chave aqui. Ó, Xerrão. Tá linda, hein? Quem que cor que vocês me recomendam? Mano, rua, assim, com muita ondulação é foda. Pode mandar uns graus, hein? Ô. Mano, vou mandar uns grauzinho pra vocês aqui. Pro vídeo não ficar tão parrazão. E outra, rapaziada. A garibada já logo acabou os números. Um tapa só. Um tapa só. Um tapa só. Cê é louco. Que moto é essa? Que moto é essa? Dois trator. Dois trator. Aff, credo. E aí, mano? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Mano, fui na Bahia. Fiquei pouco tempo. Seis vezes já tô em SP. Fiquei quinze dias só, mano. Toma. Tá, porra. Dois trator. Agora dois cavalos. Tratorzão. Tratorzão. Dá uns grauzinho aqui, rapaziada. Então, toma o de lado. Toma o de lado, então. Mano, quando eu dou grau com ela, eu não consigo nem falar. Rapaziada, ó. Nem alivia a pista pra dar uns grauzão com ela. Ó, tá um tumulto de lado. Tô dominando já, rapaziada? Parei porque eu não tava chegando mais na frente. Quando eu passo pro bagulho de água, a mão olhada, mano. Nem. Salve. 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 Só de lado que vem. Ai. Rapaziada. É isso mesmo, mano. Tá parando aqui, ó. Tá gravando outro vídeo pra vocês. Aguarde os próximos vídeos que cheguem no SP. Vamos movimentar esse YouTube, certo? E é isso mesmo, rapaziada. Quem não foi inscrito, se inscreve. E é nóis. Então toma outro. De lado. Salve. Vou tá movimentada, mano. Salve. Salve. Mano, vou tá gostando do Rodoanel também, rapaziada. Se inscreve no canal aí, mano. Que os graus tá só começando, mano. Pra vocês terem noção. Nunca nem conhecia a meia alta direito. Afi, maria, rapaziada. Ó. Dá uma trocada de marcha, ó. Primeira. Ó. Segunda. Agora vai. Cortou. Neutro. É isso, rapaziada. Tamo junto. Fica com Deus. E é nóis. Só agradece aí pela presença de cada um no videão. E... Até a próxima. É nóis. Tchau.